Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui, eu sou o Cantina Vovó PS, com uma receita, uma salada de ovos. Também é chamada de antepasto e leva só esses ingredientes. Podem anotar aí, gente. Vamos lá. Essa aqui é para a ceia de Natal, para o Réveillon, tá bom? Eu vou precisar de seis ovos cozidos e cortadinho, tá em quadrinhos. Vou precisar de duzentas gramas de maionese, um saquinho daqueles de maionese. Salsinha. Meia cebola em cabeça, cortadinha. Pimenta. Sal e tempero a gosto. E também um pouquinho de mostarda. Então, bora lá o modo de fazer a nossa receita. Bem, eu vou pegar esse prato aqui e vou colocar os ingredientes aqui dentro. Primeiro eu vou colocar os cinco ovos cozidos, tá bom? Pode cortar em pedacinho. Vamos dar cinco ovos cozidos. Fica uma delícia essa saladinha. Essa aqui é uma entrada salada de ovo ou antepasto. É chamado de antepasto também. É uma entrada assim para a ceia de Natal, né? Você serve antes, pode comer com uma torradinha na hora da ceia. Bom, agora eu vou misturar meia cebola em cabeça. Vou misturar só meia, porque é pouca salada, né? Se vocês querem aumentar a quantidade dos ovos, pode aumentar. Vamos misturando. A cebola pode passar uma aguinha nela, tá uma aguinha quente em cima dela. Eu passei aqui. Agora eu vou colocar um pacotinho de 200 gramas de maionese. Maionese a gosto de vocês, tá? A marca que vocês quiserem. Essa salada fica muito gostosa. É uma salada bem rápida, bem simples de fazer. Não demora nada, nada, nada. Vocês vão ver como é rápida. Vamos colocar também um pouquinho de sal. Eu vou colocar esse sal aqui temperado. Vou colocar um pouquinho, né? De sal. Aí vocês provem e vejam a quantia exata, tá bom? Vou colocar um pouquinho de pimenta vermelha. Quem não gosta da vermelha, não precisa colocar. Vou colocar um pouquinho. Prontinho. Agora vamos dar uma mexida. Bem mexidinha. Esse prato até é bom, porque ele é bem larguinho, né? Pronto. Também vamos colocar uma colher de óleo, né? Uma colher de óleo. Vamos ver. Uma colher de óleo. Aproveitei a mesma colher da salada. Agora é só mexer bem mexidinho. É um sabor... É muito gostoso a salada. Uma entrada na hora, no réveillon ou num churrasquinho. A gente faz e come de entrada essa salada. Também vamos colocar uma colher de mostarda. A mostarda vocês coloquem para dar um gostinho. Que a mostarda nessa salada de ovos, de antepasto, é muito gostosa. Então, eu vou colocar uma colher, tá bom? De mostarda. Agora vamos mexer. Depois que ela estiver toda misturadinha, você pode colocar uma hora na geladeira para comer ela bem geladinha. Na hora de servir, ela está bem geladinha, tá bom, meninas? E agora eu vou colocar, vou misturar, salsinha. Salsinha ou cebolinha verde que vocês têm aí. Vocês vão ver que ela é bem rápida de fazer. Pronta muito rápido. Eu cozinhei cinco ovos, tirei a casquinha, deixei estirar, cortei em quadradinhos, em pedacinhos. Depois eu coloquei a maionese, temperinho verde, uma colher de mostarda para dar aquele sabor, né? Fica delicioso mesmo. Muito boa essa salada. E bem simples, né? Rápida de fazer. Se vocês gostarem dessa saladinha, salada de ovo ou antepasto de ovo, que se chama também, né? Vocês façam aí, é uma salada super rápida de fazer. Bem fácil, não tem ciência nem nada, é só misturar todos os ingredientes. Agora eu vou levar na geladeira. Uma hora eu vou deixar gelar para depois servir, né? Se vocês gostarem, deixem joinha e se inscrevam no meu canal, tá bom? Vamos lá, colocar na geladeira, gelar um pouquinho. E aí, eu vou deixar geladeira, 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 geladeira. Obrigado.